Fala meus queridos, beleza? Estou aqui para responder um comentário do nosso amigo Ralf33, onde ele fez uma pergunta e que deve ser uma curiosidade, não só dele, mas como de muitos que querem entrar na plataforma ou que já trabalham na plataforma. Perguntando, Denis, com tudo que já aconteceu desde 2016 até hoje, com os carros que você teve, juntando batida dos carros, mas também multa e tantas outras coisas que já aconteceu. Você tem uma planilha, não tem uma planilha, ganhou dinheiro, está satisfeito, não está satisfeito, falasse para a gente. Bem, eu vou estar contando tudo isso para você da Ralf33 e também para os nossos colegas aí que pode ser dúvida deles também. Mas eu quero me apresentar para você que caiu de paraquedas aqui no canal. Prazer, sou Denis de Paula do canal Denis Motorista do Aplicativo desde 2016, passando informações para você sobre a mobilidade urbana, sobre os aplicativos e tudo que acontece no nosso dia a dia de trabalho. E se você puder também se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e deixa aquele like para fortalecer aqui. Estou aí, desculpa a claridade, estou sem o meu carro, que eu faço os vídeos no carro. Estou aqui no quarto onde a gente está fazendo uma reformazinha. E claro, se você puder ajudar a gente também, meu Pix está aqui. Dá essa moral para a gente. Valeu? Eu estou assim praticamente decepcionado com o Edson. Mas vamos lá, galera. Respondendo aqui o comentário do Ralf33, onde ele fez várias perguntas e eu vou responder para você. Então, galera, não estou arrependido de trabalhar com os aplicativos. Jamais. Sabe por quê? Porque, presta atenção, ganhar dinheiro, eu não vou falar para você que eu estou rico, que eu juntei dinheiro, que eu tenho dinheiro. Não, não tenho. Tanto aí que o meu cartão de crédito está no vermelho de R$2.500, vai entrar aí mais uma pancada agora do motor que eu estou fazendo. Duetes, olha só, 50 e poucos mil quilômetros rodados. Uma bomba na minha mão. Mas vai entrar mais aí, né, um dinheiro aonde minha conta vai continuar também no vermelho. Mas é esse negócio aí. Deixa eu falar uma coisa para você, Ralf. Não estou rico, não tenho dinheiro, estou duro, mas eu não estou triste, nem assim, decepcionado com a Uber. Sabe por quê? Porque dinheiro em si não é tudo. Dinheiro em si não é tudo. O importante é trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Copiou? Entendeu essa parada? Eu trabalho para viver. Então, quando eu trabalho, eu pego o dinheiro dos aplicativos, da Uber, da 99, os aplicativos que a gente trabalha com o transporte, né, com as pessoas, o que que eu faço, galera? Eu procuro gastar com a minha família. Claro, pago as contas e tudo mais, mas eu viajo, eu curto a vida, eu gosto de sair. Claro que se eu fosse botar na ponta do lápis o dinheiro que eu gastei com viagem, eu estava bem. Mas, de repente, a minha família, o meu espírito, assim, o corpo talvez não estaria aguentando, a gente precisa descansar. Mas aí, falando sobre isso tudo, né, que o dinheiro não é tudo, que eu não trabalho para morrer, que eu vivo por trabalho. Não, eu trabalho para viver. Eu trabalho e curto a vida. Mas aí eu vou falar agora dos problemas em si que teve com os meus carros. O Cobalt, carro maravilhoso. Mas eu não comecei com Cobalt. Eu comecei com a Paliozinha Pitbull 2014. Carrinho bom, mas muito duro. Cansativo para a gente trabalhar muitas horas no aplicativo. Mas é bom. Carro bom mesmo. Carro guerreiro. Mas eu preferi, eu falei, não, poxa, eu vou investir um pouquinho. Vou trocar e vou pegar um Cobalt. Carro maravilhoso. Carro confortável demais. Era um LTZ completão. Carro muito bom. Muito bom mesmo. Só que eu acho ele muito pesado. Eu achei ele muito pesado por ser um carro 1.4 com o GNV terceira geração. Muito pesado. Tinha hora que naquela Serra Grajão, Jacarepaguá, eu tinha que botar para o etanol e desligar o ar-condicionado para ele subir, que estava pesado demais. O Etios não, o Etios já é 1.5. O quinta geração, o carro passa ali voando, irmão. Só que teve esses probleminhas. Aí você, pô, então por que você trocou do Cobalt, cara? Vamos lá. O Cobalt eu tive de três a quatro batidas na minha traseira e também eu viajei com ele para Pernambuco. Eu fui para lá e na volta ele ferveu. E aí nisso que ferveu, estourou um gote ali, porque o termostato da ventoinha, ele deu ruim, colou, então ele não fez a ventoinha armar e aí o carro ferveu e deu um problema todo. E aí eu troquei tudo, vim, tá? O carro tava, ficou top de linha de novo. Mas a minha esposa ficou com aquele negócio na cabeça, não, tem que vender, vamos passar, vamos passar, eu te ajudo a pagar o outro carro e tal. E aí a gente foi e, poxa, eu dei ele de entrar e peguei o Etios. O Etios de 2018. Tava com a quilometragem baixa. Hoje ele tá com 55 mil quilômetros de ordem, se não me engano. Mas eu já gastei com ele. Trocando o alternador e agora tendo que fazer o cabeçote do carro. Aí você deve dizer, pô, Deus, tu é um cupim. Não, não sou cupim de carro, não. Procuro cuidar do carro o melhor possível. Faça a manutenção preventiva tranquilo. Só que eu botei um combustível que, né, etanol, de repente botaram água no etanol, misturaram ali, fizeram alguma coisa e de repente foi o estupim que é onde o carro deu ruim. Meu primo falou que o carro, quando ele tirou ali, ele fez até um vídeo, vou mostrar pra você, ó, um vídeozinho falando que ali a junta já não era original do próprio carro. Então, pode ser que o carro já tinha sido mexido e eu peguei uma bomba. Mas então, com isso tudo, com os gastos das manutenções, algumas pessoas pagaram as batidas, outros não. O Etio já tinha uma batida na traseira também, graças a Deus. O cara pagou, não foi uma pancada muito brusca, foi só uma pancadinha ali, o cara pagou ali R$240,00, resolvido, tranquilinho. E deixa eu falar uma coisa pra você. Eu, até hoje, desde 2016 até hoje, 2022, eu só tenho uma multa, tá? Tive uma multa só. Nessa única multa que eu tive, eu dei um mole, muito mole, bobeira minha, mas eu tomei uma multa. Uma única, tá? Uma única multa. Então, não tive muito prejuízo com multa. Os prejuízos, poucos prejuízos que eu tive trabalhando com os aplicativos foram esses, aonde muita gente bateram na minha traseira. Não sou aquele, tá? Antes que vocês falam. Não sou aquele de ficar freando bruscamente. Não sou aquele que não liga a seta, cara. Eu sou muito, assim, tranquilo no trânsito. Ligo a seta. Analiso se dá pra eu entrar ou não. Entro. Não sou aquele de frear bruscamente. Eu procuro frear tranquilo. Vou ali com o pé no freio devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ligo alerta. Cara, eu sou muito tranquilo no trânsito. Quem vê, via as lives aí, né? Que agora eu não tô podendo fazer as lives. Via que eu trabalho muito tranquilo no trânsito. Sou muito tranquilo. Mas aí, com esses problemas todos, cara, mesmo assim eu não estou arrependido de trabalhar com os aplicativos. Não tô cheio da grana. Não tô, né? Tô aí com o meu cartão no vermelho, com a minha conta no vermelho. Vou ter que passar aí o cartão pra pagar o carro. Mas eu tô vivendo. Tô bemzão. Problema de saúde também. É o decorrer do meu trabalho anterior, que eu trabalhava carregando gás, eu descarregava bujão de gás, eu entregava, eu vendia, eu fazia tudo. Eu tinha uma lojinha, então fazia tudo. Carregava dois bujões de gás assim, tranquilão, um do lado do outro, irmão. Ia embora. Hoje a minha saúde já está debilitada por essas situações. Então, eu trabalho desde meus oito anos de idade, gente. Eu não tive infância. Então, a saúde vai chegando na hora que ela... Ou você para, irmão, pra tratar a saúde, ou a saúde te para. Mas eu não estou, tá, Ralf? Não estou decepcionado com o trabalho. A minha decepção é em relação às tarifas, que está muito baixa, que poderiam ser umas tarifas melhores. As sacanagens que a Uber 99 tem feito conosco com o motorista de aplicativo, que, poxa, poderia tratar a gente muito melhor. Mas em relação a carros, manutenção, isso tudo, eu não sou assim, ah, Dennis, você poderia estar melhor. Não, talvez não. Eu, eu, cara, eu vou ser sincero a você, eu dou graças a Deus, porque apareceu a Uber e a 99 pra gente. Porque senão, de repente, eu não estaria trabalhando, cara. De repente, eu poderia estar melhor. De repente, as viagens viagens que eu fiz pra Porto de Galinhas duas vezes, em dois anos, com a minha esposa e minha família, viagens que eu fiz pra Gramado, viagens que eu fiz pra onde mais? Porto Alegre, pra Foz do Iguaçu, e outras viagens que eu fiz com a minha família e, de repente, não teria feito. Então, Ralf e meus amigos que estão assistindo o vídeo, cara, pra mim, pra mim, não sei pra vocês, mas hoje eu agradeço muito a Deus, porque os aplicativos vieram, deram condição de muitos colegas nossos aí, pais de família e outros solteiros também, trabalharem. Ter a condição de comprar um carro, ter a condição de pagar o carro, ter a condição de levar comida pra dentro de casa. Claro, algumas pessoas, talvez, tanto não saber trabalhar com dinheiro na mão, de repente, gastou e deu ruim. Mas, ah, Dendes, mas você vai gastar um dinheiro aí com o Edson. Agora, é, isso aí é normal, manutenção pro carro, deu problema, peguei um carro bomba e tal. Mas, é, tem uma reserva? Uma reservinha, que não era pra isso. Era uma reserva, caso minhas filhas ficassem doentes, ou eu ficasse muito doente e não tivesse condição de trabalhar, uma reservinha pra isso. Agora, essa reservinha vai ter que sair pro carro. Mas, papai do céu, eu sei que ele está comigo, vai me guardar como tem guardado outras pessoas. Desculpa o vídeo grande, galera, mas explicando tudo aqui, porque ficaria muito difícil pra escrever e se o vídeo não ficasse grande, de repente, eu não explicaria tudo, tá? Mas, apesar de todos esses problemas com o carro, com manutenção, com batidas, é, mútuo, como eu falei, só uma. E, eu não estou, não estou chateado, não estou aborrecido, não estou decepcionado. A minha decepção é com o carro em si, por a gente ouvir falar tão bem do Edson, falar tão bem da Toyota, mas, também, às vezes, é sorte, né, cara? Sei lá, só, é, geralmente, sempre sai um com vícios, com problemas já da própria montadora lá. Mas, então, é isso aí, galera. Eu não estou decepcionado e vou continuar trabalhando com os aplicativos aí até onde der. Esse ano, ano de mudanças, ano de mudança, galera, vamos, vamos, nessas eleições, fazer uma mudança radical. Se tudo correr bem, eu estou aí pra gente fazer aquela mudança que nós precisamos. Eu sei do problema que passamos, eu conheço os problemas que passamos, porque eu estou na pista junto com você. Então, galera, vamos fazer uma mudança radical esse ano nas eleições. Então, tá aí. Quer trabalhar com os aplicativos? Cara, se você quiser, o link está aqui embaixo, se cadastra na Ubi, se cadastra na 99. Se você for se cadastrar de qualquer jeito, se cadastra aqui e vamos trabalhar, vamos levar o pão pra casa. Mas, claro, não sai gastando dinheiro de qualquer jeito. Seja, procura ser uma pessoa controlada pra quando você precisar de viajar? Vai viajar. Precisar de curtir? Vai curtir, irmão. Porque ficar o tempo todo focado na pista, trabalhando nessaquilo todo, você vai ter um estresse, irmão, muito grande. Porque o trânsito, ele é em si estressante. O trânsito em si é estressante. Beleza? Então, a gente precisa sair, refrescar a mente e ficar tranquilo. Ficar tranquilo, porque senão a gente não consegue trabalhar. E aí, pode vir a prejudicar até mesmo o seu relacionamento com a sua esposa e com seus filhos. Então, por isso, quando dá, eu viajo. Eu vou curtir mesmo a minha esposa e as minhas filhas. Valeu, galera? Mas, hoje, eu tô nessa, vamos assim, nessa pindaíba aí, desse problema do carro, onde já está quase pronto, mas ainda não sei o valor total em si pra quanto é que vai ficar. Vou ficar sabendo entre amanhã ou depois, quando eu for buscar o carro. E aí, como é meu primo, ele falou, não, Dede, fica tranquilo, vou ver aqui o máximo possível de ficar um preço justo pra você. Um preço maneiro, tá? Eu falei, pô, primo, agradeço pra caramba. Mas, como eu falei, se você puder ajudar a gente, o nosso Pix tá aqui, puder ajudar a gente, o canal. Eu sei que tá difícil pra todo mundo, mas, dessa moral, tamo junto aí. Valeu, galera? Tamo junto, um abraço, desculpa o vídeo grande, mas é isso aí. Ralf33, tô de boa com os aplicativos. A única briga é que eles têm que olhar pra gente, com mais respeito, focar mais na segurança, tarifa, que essas duas coisas são muito importantes pra gente. Galera, vou ficar por aqui. Grande abraço, Deus abençoe vocês. Tamo junto, misturado, como pão, manteigado, como diz aí o nosso amigo Uber dos Aís, Uber Black lá de São Paulo. Tamo junto. Fui!